No mundo dos seres humanos, costumamos dizer coisas como escolher alguém do seu tamanho, mas no reino animal, o jogo é justo, e se um animal pode derrubar outro, não importa o quão grande seja, eles provavelmente o farão. O vento da mudança pode vir das criaturas mais inesperadas, e aqui selecionamos cuidadosamente os vídeos mais surpreendentes que farão você se surpreender com a natureza assustadora. Desde duas feras se nocauteando com um único golpe até o animal mais alto na savana afastando-se do predador mais perigoso, apresentamos 12 vezes em que animais mexeram com o adversário errado. Em 12º lugar, Mangusto encara quatro leões. Mangustos podem ser pequenos e adoráveis, mas definitivamente não é aconselhável cruzar o caminho deles. Eles podem ser extremamente cruéis e agressivos. Neste vídeo, por exemplo, vemos não apenas um, mas quatro leões adultos enfrentando um Mangusto muito corajoso. Esse confronto dramático ocorreu no Parque Nacional Masai Mara, no sul do Quênia. O Mangusto é apenas uma fração do tamanho de qualquer uma das leuas, então à primeira vista, pode parecer que o Mangusto está agindo de forma imprudente e racional, já que os leões provavelmente venceriam facilmente essa batalha. No entanto, a realidade é que os Mangustos são extremamente combativos e hostis, e todos os outros animais, independentemente do tamanho, os temem. Fica claro que essa pequena criatura peluda não tem a intenção de se tornar o almoço de um leão, pelo contrário, ele não deixará o território dos leões sem lutar. Em um ato surpreendente de destemor, o Mangusto até mesmo ataca um dos leões, criando uma distração que lhe proporciona tempo suficiente para escapar para um buraco próximo no chão. Mas, ao invés de permanecer em segurança sob a superfície, o Mangusto ressurge ainda mais determinado a enfrentar os leões na luta. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em 11º lugar, Mãe Zebra salva seu bebê do ataque de leão. Neste emocionante vídeo da Reserva Nacional de Mazaimara, no Quênia, somos testemunhas de uma cena impressionante. Após uma debandada aterrorizante de zebras e búfalos, todos fugindo em absoluto medo por causa de um predador, uma pequena zebra, ainda um potro, não conseguiu escapar rapidamente o suficiente e se tornou vítima de uma leoa faminta. A jovem zebra gritava de dor e medo enquanto o majestoso felino se preparava para afundar suas presas nela. No entanto, a corajosa mãe não estava disposta a perder seu filhote sem lutar. Com um instinto de proteção forte, ela imediatamente investe contra a leoa, dando-lhe uma cabeçada feroz e determinada a fazer a predadora soltar seu bebê. Após soltar o potro, mãe e filho começam a correr o mais rápido possível para escapar da leoa. A leoa, por sua vez, fica completamente perplexa e leva alguns segundos para processar o que acabou de acontecer, permitindo que a zebra e seu filhote escapem para a segurança. A determinação e bravura da mãe zebra foram cruciais para salvar seu precioso bebê da ameaça do leão feroz. No décimo lugar, Bando de Orcas Enfrenta Feroz Tubarão Tigre Neste vídeo extraordinário, testemunhamos uma cena impressionante de um bando de orcas trabalhando em equipe para caçar e subjugar um tubarão tigre. As orcas têm tido uma reputação infame, muitas vezes chamadas de baleias assassinas, mas é importante entender que, embora sejam predadoras habilidosas, isso não as torna necessariamente mais. A caçada começa com três orcas nadando estrategicamente ao redor e abaixo do tubarão, mantendo preso contra a superfície. Os tubarões tigres são conhecidos por sua agressividade e são uma das espécies de tubarões mais perigosas. Derrubá-lo é um desafio sério e arriscado. Porém, essas orcas são extremamente inteligentes e trabalham em equipe para neutralizar o tubarão. Com coordenação precisa, elas viram o tubarão de costas, induzindo-o a um estado de paralisia conhecido como imobilidade tônica. Uma vez que o tubarão está imobilizado, as orcas aproveitam a oportunidade e, em revezamento, começam a se alimentar dele, rasgando-o em pedaços. Esse comportamento não indica maldade, mas sim a natureza implacável da sobrevivência no oceano. As orcas, como predador estopo da cadeia alimentar marinho, demonstram sua notável inteligência e habilidade na busca por alimento. A natureza é fascinante, e essa caçada é um lembrete poderoso de como a vida selvagem pode ser tanto incrível quanto implacável. Em nono lugar, enguia gigante ataca impiedosamente peixe-pedra venenoso. Neste fascinante vídeo, podemos testemunhar um encontro surpreendente entre uma enguia moreia gigante e um peixe-pedra altamente venenoso. O peixe-pedra é conhecido por ser o mais venenoso do oceano, armazenando sua toxina letal nos espinhos da nadadeira dorsal. A toxina chamada varucotoxina é capaz de causar dor intensa, danos ao sistema respiratório, fraqueza no sistema cardiovascular, convulsões e paralisia, levando, em última instância, à morte. Este pequeno assassino não é para ser subestimado, e até mesmo predadores devem pensar duas vezes antes de se aproximar dele. No entanto, a enguia gigante parece ser imune ao terrível veneno do peixe-pedra. Com cerca de 35 centímetros de comprimento e pesando cerca de 2,5 quilos, essas moreias impressionantes têm uma vantagem significativa sobre o peixe-pedra. Neste incrível vídeo, observamos um peixe-pedra pendurado nas rochas, camuflado para se misturar com o ambiente, como é típico deles. De repente, a gigante enguia moreia simplesmente ataca o peixe-pedra sem qualquer hesitação e começa a devorá-lo. A natureza pode ser assustadora em suas dinâmicas e estratégias de sobrevivência, e este encontro é mais uma prova de sua complexidade e fascínio. No oitavo lugar, galo jovem em ação confrontando várias vacas. Neste vídeo intrigante, podemos observar um galo jovem que parece ter uma dose extra de coragem ao decidir confrontar um grupo de vacas. Embora galos jovens sejam conhecidos por serem um pouco agressivos quando atingem a maturidade sexual, este aqui parece ter ido além e decidiu desafiar todo um rebanho de vacas. No início, as próprias vacas parecem curiosas sobre a presença da pequena criatura emplumada. Porém, quando a testosterona impulsiona o galo a bicar violentamente suas cabeças, as vacas percebem que sua atitude não é tão amigável quanto parecia. O galo, muito orgulhoso de sua conquista, decide comemorar sua vitória com um corvo alto. Esse tipo de comportamento é típico de galos em torno dos 5 meses de idade, e embora possa ser um pouco irritante para os outros animais da fazenda que precisam coexistir com eles, continua sendo um passo importante em suas vidas, pois é nessa fase que eles desenvolvem seu papel de liderança. Essa galinha em particular parece ser particularmente mal-humorada, e embora as vacas não sejam naturalmente agressivas, elas são incrivelmente maiores que o galo. O grande rebanho parece ficar em transe, incapaz de entender por que seu amigo os atacou sem nenhuma razão aparente. A natureza pode ser imprevisível e cheia de comportamentos intrigantes entre as diferentes espécies animais. Em sétimo lugar, zebra surpreende nocauteia um nu. Neste vídeo, podemos observar várias espécies animais reunidas em torno de um bebedouro na savana. Todos esses animais são herbívoros, o que significa que não representam uma ameaça uns aos outros. Por esse motivo, inicialmente, todos parecem relaxados, como amigos aproveitando o momento junto a uma piscina. Contudo, no meio do vídeo, a tensão começa a aumentar e todas as criaturas parecem ficar um pouco apreensivas. Talvez tenham sentido o cheiro de um predador próximo ou talvez a aglomeração de animais em volta do bebedouro esteja deixando-os desconfortáveis. Nesse momento, uma das zebras surpreende a todos com um chute repentino para trás, atingindo em cheio um dos gnus azuis. O gesto inesperado assusta os demais animais, e o rebanho se dispersa rapidamente. Podemos ver o pobre gnu desmaiado no chão, pois o chute foi tão poderoso que o nocauteou completamente. Felizmente, ele acorda mais tarde, mas fica um pouco estável por um tempo. Quem diria que as zebras possuem tamanha força e poder em seus chutes? Essa cena nos mostra como a natureza pode ser surpreendente, e que mesmo animais aparentemente inofensivos podem ter habilidades impressionantes para se defender ou lutar por território. No sexto lugar, Chimpanzés vs Guaxinim, um incidente bizarro no zoológico. Neste incidente peculiar ocorrido no zoológico de Saint-Louis, um guaxinim teve a infelicidade de se aventurar dentro do recinto dos chimpanzés. Para o guaxinim, guaxinim, esse era um território habitado por enormes chimpanzés, que são criaturas muito complexas, e às vezes, podem mostrar traços cruéis. Quando os chimpanzés perceberam o intruso em seu território, todos eles se uniram para capturá-lo. O primeiro chimpanzé agarrou o rabo do guaxinim e o lançou em direção à cerca do recinto. O pobre animal ficou confuso e enfraquecido pelo golpe, tentando desesperadamente escapar pelo mesmo buraco de drenagem que entrou inicialmente. No entanto, outro chimpanzé prontamente agarrou a cauda do guaxinim mais uma vez e o puxou de volta. Essa sequência de eventos se repetiu várias vezes, como se os macacos estivessem jogando algum tipo de jogo sádico com o azarado guaxinim. Não parecia que eles queriam comê-lo, mas sim que estavam demonstrando suas habilidades com os golpes oponíveis que têm em suas mãos. Talvez os chimpanzés estivessem apenas entediados, já que a vida em uma gaiola de zoológico nem sempre é emocionante, e a presença de um intruso se tornou um grande evento para eles. Essa cena mostra como as interações entre diferentes espécies no reino animal podem ser intrigantes, às vezes, surpreendentes. Em quinto lugar, o ursa materno enfrenta tigre feroz para proteger seu filhote. Os ursos são animais impressionantes, grandes e fortes, capazes de impor medo, mas quando uma mãe ursa se depara com a necessidade de proteger seu filhote, sua coragem é elevada a um novo patamar. Este vídeo é um exemplo perfeito da infalibilidade dos instintos maternos dos ursos. A cena ocorreu no Parque Nacional de Tadoba, na Índia, durante os duros meses de verão, quando as altas temperaturas e escassez de água levam os animais a se reunirem em torno dos poucos bebedouros disponíveis. Essa situação pode criar muita animosidade entre as espécies, e é um exemplo de como as adversas condições meteorológicas podem resultar em encontros viciosos. Em meio a esse cenário, uma ursa preguiça e seu filhote se aproximaram de um bebedouro ao mesmo tempo que um enorme tigre estava bebendo. O tigre, ao ver os ursos, atacou imediatamente a mãe. No entanto, essa corajosa ursa materna não estava disposta a ceder. Ela lutou ferozmente com o tigre por cerca de 15 minutos, colocando sua própria vida em risco para manter seu filhote seguro. Após a intensa luta, ambos os animais sofreram ferimentos consideráveis, mas o filhote, afinal, saiu são e salvo. Esse emocionante confronto é um lembrete da força e determinação que as mães do reino animal têm para proteger suas crias a qualquer custo. A natureza pode ser implacável, mas também é um testemunho poderoso do amor e instinto materno presentes em todas as formas de vida. No quarto lugar, enfrentamento entre coelho e cobra. Mamãe coelho protege seus filhotes. Neste emocionante vídeo, podemos testemunhar um confronto entre um coelho e uma cobra. Não é segredo que cobras predadoras adoram se alimentar de coelhos, especialmente se os coelhos são bebês. No entanto, essa cobra gigante mexeu com a mãe errada. Normalmente, quando pensamos em coelhos, imaginamos criaturas fofinhas e adoráveis, incapazes de machucar alguém. Os coelhos são frequentemente associados à inocência, infância e doçura. No entanto, quando uma mãe coelho sente que seus filhotes estão em perigo, veremos o quão corajosos e determinados eles podem ser. A cobra notou uma família de coelhos, sabendo que os bebês seriam presas fáceis. No entanto, desta vez, a cobra claramente subestimou a mãe coelho. A cobra teve vantagem por um momento, parecendo que estava ganhando a batalha. Mas, em um movimento tão rápido quanto um raio, a mãe coelho conseguiu se libertar do abraço mortal da cobra e começou a chutar o predador. A cobra percebeu rapidamente o grande erro que cometeu e tentou fugir para salvar sua vida, mas a mamãe coelho não deixou barato. Ela continuou a perseguir a cobra, não permitindo que ela escapasse impune. Esse confronto nos mostra o instinto materno poderoso presente em muitas espécies animais e como as mães estão dispostas a enfrentar qualquer ameaça para proteger seus filhotes. Em terceiro lugar, confronto entre mangusto amarelo e cobra do cabo. Mangustos podem parecer pequenos e fofos, mas não se deixe enganar, eles são predadores cruéis e muitas vezes têm um temperamento desagradável e agressivo. Sua refeição favorita é cobras, e surpreendentemente, eles são imunes ao veneno desses répteis. Isso os torna caçadores formidáveis, e geralmente, quando uma cobra encontra um mangusto, ela fará o possível para se esconder ou escapar. Entretanto, há sempre exceções, e este é o caso de uma cobra do cabo que estava tirando uma soneca sob alguns móveis de jardim. O mangusto, procurando por uma presa, captou o cheiro da serpente e sabia que ali estava uma oportunidade para uma refeição. Sem hesitar, ele partiu para o ataque, prendendo a cobra. A cobra, no entanto, não estava disposta a desistir facilmente. Ela tentou morder o irritante predador várias vezes, mesmo sabendo que suas mordidas não o matariam devido à imunidade do mangusto ao veneno. No entanto, essas investidas atrasaram o mangusto e colocaram o predador em risco. A cobra continuou resistindo e a luta entre os dois se prolongou por um bom tempo. No entanto, o mangusto eventualmente percebeu que a serpente era uma adversária muito problemática. Com isso em mente, ele decidiu voltar para a sua toca, deixando a cobra do cabo derrotada. Esse encontro mostra que, mesmo para um predador habilidoso como o mangusto, nem sempre as coisas saem como o esperado no reino animal. No segundo lugar, girafa se defende chutando um leão. As girafas podem parecer adoráveis com seus pequenos chifres arredondados e seus pescoços comicamente longos, mas não subestime sua capacidade de se defender. Elas são animais perigosos e podem assustar até mesmo um orgulho de leões. Um vídeo fascinante mostra uma girafa solitária cercada por um bando de leões. Inicialmente, pensamos que a pobre girafa se tornaria o almoço dos leões, mas logo percebemos que as girafas têm uma defesa poderosa, e seus chutes. Com suas patas traseiras, elas podem desferir chutes fortes o suficiente para causar graves ferimentos nos leões. Os leões são inteligentes o bastante para saber disso, então eles se aproximam com extrema cautela, cientes do risco de ferimentos graves ou até mesmo de morte. A girafa parece pouco preocupada com a presença dos leões, provavelmente porque já enfrentou situações semelhantes muitas vezes. Os leões, por sua vez, adotam a tática de exaustão, buscando enfraquecer a girafa antes de atacar. Como eles têm excelente visão noturna, podem ser mais pacientes em suas investidas. Apesar da habilidade noturna dos leões, a girafa mostra sua destreza ao fugir com agilidade. A situação se torna um jogo de gato e rato, mas a girafa parece estar à altura do desafio e se mantém longe do alcance dos predadores. Esse vídeo é um lembrete de que a natureza pode nos surpreender e que até os animais aparentemente mais inofensivos têm suas próprias maneiras de se protegerem. Valente galinha protege seus filhotes de uma cobra-rei. Todos nós conhecemos as habilidades instintivas inerentes que as mães têm para proteger seus filhos, e as galinhas não são exceção. Mesmo que as galinhas não tenham muitos meios para se defenderem quando confrontadas por um predador, a determinação de uma mãe em salvar seus filhotes é ilimitada. Este vídeo nos mostra uma incrível mãe galinha lutando contra uma cobra-rei mortal para proteger seus bebês. Ela percebe a presença da cobra, mas não pode escapar, pois ela e seus filhotes foram emboscados em um canto. A galinha fica ansiosa, andando para frente e para trás em frente a seus filhotes, colocando-se entre o predador e eles. A cobra se aproxima silenciosamente, mas a mãe galinha não tem medo de enfrentar o desafio. Ela ataca a cobra com coragem, apesar do perigo iminente. No entanto, a cobra não desiste facilmente, pois não é comum tropeçar com uma galinha tão decidida a defender sua prole. Enquanto a mãe galinha segura a atenção da cobra, seus filhotes encontram uma oportunidade para escapar em segurança. Uma vez que eles estão a salvo, ela volta à luta para garantir que o predador entendeu a mensagem. Essa corajosa galinha é um verdadeiro exemplo de como a natureza pode ser surpreendente. Às vezes, os azarões vencem e mantêm o equilíbrio na natureza. É emocionante testemunhar esses momentos de proteção e sobrevivência na vida selvagem. Sempre que encontramos um vídeo da natureza, é importante compartilhar essas histórias fascinantes com os outros. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos que estão aparecendo na tela agora. Até o próximo vídeo.